Boa tarde, turma. Aqui é a professora Raquel da turma de Matemática, da turma 7273 e 9.2. Eu te reservei esse momento para conversar com vocês, que é o único momento que não aparece notificações aqui de mensagens chegando, que dá para gravar rapidinho. Assim eu espero. Então, primeiro eu quero fazer a observação sobre o que vocês receberam. E a resposta que veio para mim não foi muito satisfatória. Primeiro aqui, nome. Eu oriento vocês para colocar o nome completo, não só o primeiro nome, que fica difícil identificar. E, por favor, não use apelido, como as pessoas te chamam. Tem gente que não gosta do primeiro nome e escreve o segundo nome. Tem gente que não... aí a gente vai na lista de chamada, a gente vai sempre procurando pelo primeiro nome. Mas o nome da pessoa que ele digitou foi lá. O nome dele é João, João Paulo. E ele só bota Paulo. Aí a gente vai procurar esse aluno na lista. E cadê? Quem é? Tem lá o João. O primeiro é o João. Aí até... aí só botou Paulo. É complicado, tá certo, gente? Colocar o nome completo, João Paulo de Oliveira Martins, por exemplo, já está valendo. E-mail. Eu peço que, se possível, todos vocês, pelo menos das minhas turmas, os outros professores vão conversar com vocês. Tenham uma conta no Gmail. Logo no final eu vou comentar o que é isso que eu estou falando. Em relação às perguntas, você tinha que assistir o vídeo e fazer um comentário. Por exemplo, esse vídeo aqui, que você assistiu sobre a escola, aí vem a pergunta, na sua opinião, que é necessário para que tenhamos sucesso neste formato, neste novo formato de estudo. Eu aqui já digitei, acredito que todos devem nos esforçar. Como onde é que digita? Nessa linha que tem aí. Aparece de imediato o teclado para você. E aí você começa a digitar, tá certo? Muitos alunos colocaram só sim. E aí fica uma resposta vazia. Não dá para entender a opinião dele. Assista ao vídeo. Então, aqui você tinha que ver o vídeo que está embaixo. O nome do vídeo é uma mensagem sobre o coronavírus. O professor Augusto Puri, que é médico, psiquiatra. Ele também é escritor e é professor. Então, o vídeo dele fala sobre a importância da valorização. Então, você tinha que fazer o quê? São quatro opiniões e você marca uma. Tá certo? Aí vem, novamente assista ao vídeo e faça um comentário. Como é que está sendo difícil? Muitos alunos colocaram assim. Difícil. Bom, isso é uma resposta, gente. Eu vou aceitar a resposta do aluno. Realmente não está sendo fácil para ninguém. Olha o horário que eu estou comentando contigo. 5h43. Esse foi o horário que eu reservei para rever as atividades que vocês me entregaram. E mandar alguma resposta, algum comentário para que a gente possa melhorar nas próximas. Essa questão aqui era uma das mais, que eu mais esperava. Reveja em seu caderno. Repare que eu não pedi. Abra seu livro. Porque antes do isolamento, muitos não tinham o livro. Tinha turma que ninguém tinha recebido o livro. Então, eu fui logo imediatamente começar pelo caderno. Reveja seu caderno. As coisas que você não conseguiu entender nas últimas semanas de aula. Antes do isolamento, escreva. Olha, por favor, gente. Toda vez que eu enviar alguma situação dessa, se deu o trabalho de escrever. Assim como eu tive o trabalho de elaborar, digitar, tirar um tempo para fazer tudo isso, que está sendo complicado para todos. O aluno, muitos, muitos mesmo, nem responderam essa questão. Então, aqui eu botei escreva ou digite. Porque é uma forma de falar, nossa, escreva. No caso, você vai digitar mesmo os assuntos ou as questões. E caso já tenha um livro, escreva o número da página. Aí o aluno escreveu. 86. Eu fico pensando. Mas 86 de qual série? Se é do sexto, sétimo, oitavo, oitavo, o ano, o ano. A culpa não é do aluno. Foi minha. Que eu devia ter colocado logo no início. Que é aprender a identificar sua série. Nos próximos eu vou fazer isso. Mas, de qualquer forma, fica vago. 86. Se possível, escrever o assunto. É mais fácil. Teve uma aluna que escreveu assim. Até hoje. Não. Entendo. Não entendo a divisão. Graças a essa aluna, eu já posso me nortear. Puxa, alguma parte da revisão que a gente fez, ela não conseguiu. E certamente pode ser uma menina do sexto ano, do sétimo ano, ou do nono ano, quem sabe. Porque no nono ano a gente começou com revisão de conjuntos numéricos também. Então, até hoje eu não entendo divisão. Então, as atividades que você receber, vai estar comentando, revendo divisão, graças a essa aluna. Teve outra aluna que falou sobre NNDC, sobre divisores. Então, foram poucos alunos que entenderam o que eu estava perguntando. Mas, olha, era só ler com cuidado a questão e realmente escrever. Porque muitos nem se deram o trabalho de escrever os assuntos que têm dificuldade. E depois não tem como reclamar. A professora, nem tendo a sua aula, eu não sei de nada, eu não vou responder nada. Porque você também está fazendo pouco caso. Me desculpa desabafar dessa forma. Está fazendo pouco caso numa situação dessa. Eu quero acreditar que, como é a primeira vez que vocês estão recebendo esse tipo de formulário, então muitos tiveram dificuldade de preencher. Então, a princípio, eu perdoei todo mundo que não respondeu. Todo mundo que fez uma resposta vazia também. Estou perdoando todo mundo, compreendendo todo mundo. E fiz questão de gravar esse momento para que nas próximas não aconteça mais isso. Está certo? Você realmente para um pouquinho e escreva. Detalhe aquilo que você tem dificuldade, que é importante para nós. Para estarmos planejando e elaborando as atividades que estarão a por vir. Está certo, gente? Aí, logo em diante, vêm os avisos que você tinha que ter visto. E aqui, escrever alguma coisa sobre o cronograma que está aí, logo abaixo. Aí, muitos colocaram assim. Vou digitar aqui, está vendo? Quando eu clico em cima, aparece logo a linha e volta o teclado do seu celular. Então, não tenho dúvida. Pronto. Aqui está certo. Não tenho dúvidas. Pronto. A respeito do cronograma. Está certo. A aluna aceitou. Aqui não vale ponto. Não vale nadinha. É só uma conversa. Está certo, gente? Mas as próximas valerão ponto. Aí, por último, como finalizar? Eu só recebi 26 formulários. E essa questão, essa atividade foi enviada para todas as séries. Todas as séries do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano. É claro que, no mínimo, eu deveria estar recebendo 200 formulários ou 100 formulários. Assim, porque o primeiro dia de aula, muitos ainda estão chegando, ainda estão se adaptando. Nós tínhamos muitos alunos, muitos alunos mesmo. Então, só 26 formulários não representam a quantidade de alunos que tinham no primeiro dia de aula. Então, certamente, o aluno, novamente, não finalizou. Como é que finaliza? Você está vendo um retângulo aí, um retângulo marrom com as letrinhas SUBMIT. E aí, era só clicar em cima. E aí, quando você clica, significa que você terminou, já concluiu e enviou. Então, muitos de vocês ainda estão com formulário para enviar para mim. E aproveitam, revejam aí, que tem que corrigir. E, por favor, respondam. Respondam. Respondam essa questão aqui. Que é onde eu pergunto qual assunto que você não entendeu. Então, você tem esse direito ainda, já que você não, não clicou no botãozinho retangular aí, no marronzinho aí. Na palavra, vou ler da forma como está lendo em português. SUBMIT é essa palavrinha aí, esse botãozinho. Então, você ainda pode rever o seu formulário. E depois que você responder, clica. Eu vou clicar, gente. Olha aí. O que que acontece? Volta de novo para a questão. Significa que você já enviou para mim. E aí, você já não pode mais responder, porque não vai ser mais enviado, tá certo? Então, era isso que eu queria comentar a respeito disso. O próximo é a respeito da conta do Gmail. Como criar uma conta no Gmail? Você faz o quê? Vai no YouTube. Você vê um monte de tutorial que te ensina como fazer. Por exemplo. Aqui. Estou no YouTube. Eu vou lá em cima, né? Nessa lupa, a gente chama lupa. Essa bolinha com traço é uma lupa. Você vai ir para pesquisar. Eu até botei aqui para fazer como uma explicação. Facilitar e não demorar muito. Então, como fazer uma conta no Gmail? Digitou? Volta na lupa do teclado. Lá embaixo aqui do seu celular. E vai aparecer o quê para você? Vários tutoriais explicando como criar uma conta no Gmail. G-M-A-I-L. Você pode escolher aquilo que você mais entendeu. Ficou mais fácil para você conversar com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com quem você mora. Tem que ser alguém de maior para criar e-mail. Conta para você. E aí você começa a usar e também me informar sobre essa conta. Porque a gente vai ter muita atividade utilizando recursos do Gmail, tá certo? Que vai envolver o Gmail. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E que a gente possa ir aos pouquinhos aprendendo. E todo mundo conseguir o sucesso no final dessa história toda. Boa tarde a todos. 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 Boa tarde a todos.